Música Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV Pessoal, hoje estou trazendo para vocês o tutorial de Algeta Academy A academia, e nós vamos aqui aprender aonde usar todos os tutoriais dessa dungeon maravilhosa Que tem vários pontos para a Healer poder mostrar que sabe curar Então já vamos logo para o primeiro pack Pessoal, aqui não bata nos Hades até o tanque juntar todos eles Porque se caso você começar a bater, o tanque não vai ter o agro e você vai acabar morrendo Pessoal, aqui nós temos algumas mecânicas Essa Vespa ali, eu acredito que seja uma Vespa Ela vai ficar pulando nos DPS, vai escolher um aleatório e vai pular Se as 3 Vespas pularem no mesmo cara, vai acabar morrendo A pessoa vai acabar morrendo se for Pedra Fortify Os Hades vão colocar essas marcações no chão e você tem que sair de cima Normalmente vai ser aonde você está, então saia de cima A planta não tem tanta prioridade, ela não tem tanto dano Então foca a Vespa, porque a Vespa tem um dano absurdo Como você pode ver ali, o nosso amigo Healer tomou o pezinho e acabou indo de base Pessoal, nesse pack de Hades, o Healer não tem necessidade de usar um CD de cura pesado Se caso a galera começar a tomar muito dano da Vespa, o DPS estiver baixo e tudo mais Você pode usar um CD de cura que não seja forte Um CD de cura básico ali, para poder dar aquela ajuda de segurar a galera Mas não tem necessidade de você forçar uma cura ali Até porque na árvore você vai ter uma necessidade enorme deles Aqui na árvore existe a necessidade de vocês ficarem estacados ou o mais próximo possível um do outro E a primeira mecânica da árvore vai ser jogar sujeira no nosso pé Então o importante é que a gente ande em direção ao ponteiro do relógio Para o lado esquerdo, andando dessa maneira que a gente está Lembre-se pessoal, sempre ficar próximo para que não suje a frente do amiguinho e acabe o aipando Esses Hades têm que ficar estacados, eles não podem ficar longe Quanto mais longe eles ficarem, pior fica para vocês matarem e mais dano vocês tomam A próxima mecânica do boss é Ele vai sumonar esse Hades, vai arremessar esse Hades, essa planta E a gente tem que interromper ele, porque senão ele vai curar o boss Curando o boss, pessoal, começa a gerar problemas para a gente Então interrompe ele, mata ele o mais rápido possível e termina de matar os Hades pequenos Esse Círculo Verde, entre dentro desse Círculo Verde Porque além dele dar cura, ele vai despelar o dote que a árvore deu em vocês Que os Hades deu em vocês Então entre lá dentro Se você não entrar, você vai ter uma grande dor de cabeça Nessa parte os Hades, em vez de eles ficarem parados tomando dano, eles vão começar a bater Healer Hora de ceder, Healer Na hora que vai ter aí o dote, é a hora que você vai usar ceder Triaca, mas a gente vai ter umas 3, 4 interseção, cara Sim, é nessas interseções que você vai ter que rotacionar ceder Como você pode ver, pessoal, a gente vai pegar o dote agora E aí pegamos o dote, é a hora que você vai bater o teu CD A hora que vai começar a dar dano na gente Então, pegou o dote, comece a usar CDs de cura DPS, use CDs defensivos Esse Hades aqui, pessoal, ele é considerado um mini-boss Principalmente em semana fortify, pela demora dele de morrer e o dano que ele causa Ele possui 3 mecânicas A primeira, esse círculo aí, a gente tem que sair de dentro dele Porque se você tomar, você é arremessado para trás E é capaz até de morrer ou ser derrubado da plataforma A segunda mecânica são esses tornados Ele vai marcar o teu pé, vai arremessar o tornado E tu tem que sair de cima o mais rápido possível A terceira mecânica é essa que ele está castando agora Ele vai dar um dano no tanque E esse dano é muito alto Vai arremessar o tanque para trás Então o tanque tem que ficar na pilastra, ali na parede Para que, quando o boss bater nele e arremessar Ele já fique por ali mesmo e não seja jogado para fora São 3 mecânicas simples Não é necessário o CD de cura pesado Apenas mate o mais rápido possível Pessoal, já esse pack de Hades aqui Tanto os 3 que vão descer, esse primeiro e os próximos 2 Não há necessidade de focar cura pesada Você só precisa mesmo desviar do frontal Dar Interrupt, de Stun e pronto O tanque aqui não toma tanto dano Pode usar aí se ele é defensivo Dependendo do tanque, não vai precisar de cura em momento nenhum É o momento de vocês aí darem dano DPS Viu, healer? Aqui tem o frontal, sai da frente do frontal E é só isso que vai acontecer Quando o Hades começar a colocar DOT de dano, de bicada no tanque É o momento que, se o tanque não tiver CD Você tem que se preocupar Como os 3 packs são iguais, o terceiro a gente já vai pular direto para o boss Para estartar o boss, pessoal A gente vai precisar pegar essas 3 orbs ali Levar nessa marcação da direita E arremessá-las Para arremessar vai aparecer um botão no meio da tua tela Que é o Extra Button do WoW Botão Extra E aí você clica nela e ela vai agrar o boss, tá? Pessoal, o boss descendo a gente vai ter algumas mecânicas São 3 fases São 3 fases com algumas mecânicas, tá? A primeira phase, pessoal, essa inicial A gente vai ter um círculo que vai estar na gente Nós não podemos andar em cima do amiguinho na hora da explosão Por quê? Porque se explodir quando estivermos em cima do amiguinho Aí a gente pode tomar HK Esse círculo aí, ó Se nós estivermos castando na hora que esse círculo explodir A gente toma Silence Além disso, ele vai dar esse frontal no tanque Não fique no frontal do tanque, tá? E também vai dar essa habilidade de vento Ela vai ou virar para algum DPS, para o healer Ou mesmo no tanque, tá? Aqui, novamente, tá? Aí ele vai dar esse círculo Pessoal, essa bolinha que a gente acabou de pegar Olha só a mecânica, galera Presta bem atenção Essa bolinha que a gente acabou de pegar Para mudar de phase e o boss ser stunado Recomendo que vocês façam isso Apenas quando tiverem 3 stacks Daquela marca do lado do nosso Lust lá em cima São 3 stacks do Dot Cada vez que você pega esse círculo E esse círculo Ele explode Você ganha uma stack Então o que você vai fazer? Tu vai esperar dar 3 círculos Quando tiver chegando perto da mecânica do círculo Para pegar 4th stack Aí você vai arremessar a bola Depois que você arremessar a terceira bola Ele fica stunado Toma mais dano E a mecânica aqui é o seguinte Vai começar a aparecer esse fogo no chão Pessoal, esse fogo no chão Se tu tomar pezinho, tu morre Novamente o círculo continua E se caso der 3 círculo no quarto Vai precisar mudar de phase novamente no quarto Só que como que tu vai mudar de phase Se não tem mais essa área da direita, pessoal? A área da direita sumiu Só que agora vai aparecer a área da esquerda A área da esquerda Se você ativar ela Em vez de aparecer mais fogo no chão Vai apenas aparecer o vento O boss vai começar a soprar você para fora da sala E aí vai ter um problema Porque você vai ter que começar a andar mais Para poder conseguir aí Desviar das mecânicas e dar dano, entendeu? Então, basicamente é isso aí O boss é muito fácil Esses adds, pessoal A gente vai ter a mecânica daquele add Aquela serpente lá, ó Que está voando A mecânica dela é Ela marca uma pessoa E sai voando para essa pessoa E vai dar um dano absurdo Com o impacto E também, logo após o impacto Vai dar o frontal Já esses adds aqui A gente só tem que interromper eles E stunar Sai desse círculo aí De perto da gente O máximo que tu pode fazer É colocar ele nos adds Para os adds tomarem dano Tirando isso, pessoal A mecânica é simples Interrompa, dê stun neles Não há necessidade De cura pesado Nesse pack aqui Que a gente fez Já esse daí Da frente, pessoal Essa serpente aí, ó Vocês vão ver Que ela vai Vai marcar uma pessoa E vai pular nessa pessoa E logo em seguida Vai dar o frontal Ela jogou em mim Eu fiquei invisível E ela marcou O frontal lá no tanque Por quê? Porque eu não existia mais É como se eu tivesse morrido Agora, a próxima, pessoal Olha só o que vai acontecer Ela vai me marcar novamente Eu vou tentar correr Vai usar CD de cura Sempre que ela for dar o pulo E a galera não tiver escondida Por quê? Porque daí vai receber o dano ali Mas o CD de cura É o CD de cura leve Não é o CD de cura pesado Pessoal, como esses adds São os mesmos Que a gente viu ali atrás A gente está pulando eles Vamos fazer aqui os próximos Os elementais Esses elementais aqui, pessoal É o seguinte Eles vão ter Um cast De dano direto Que tem que ser interrompido Eles vão ter um cast Que é o livro Vocês vão ver o desenho do livro E esse desenho do livro Ele dá stun Olha lá O add estava castando O tanque deu o interrupt Ele tem que ser interrompido O mais rápido possível Porque senão fica canalizando No jogador E o jogador fica stunado Fica ali com o stun Fica dormindo Então tem que dar interrupt Ou stun nesses adds Tem o livro ali na direita O mon que jogou o ringue Para poder salvar a pessoa Que ia tomar o melee Aqui eu peguei o agro Eu usei defensivo Para ficar vivo Mas pessoal Não há necessidade De usar CD de cura Pesado nesse pack Não há necessidade Mesmo que seja Semana fortify Você pode simplesmente Usar um CD de cura leve Principalmente Se você tiver um DH Tanque na PT E ele vai conseguir Interromper A maior parte dos casts Pessoal Esse boss Ele vai ter momentos Que vai necessitar De CD muito pesado De healer Aqui o que vai ser A mecânica Primeira coisa Ele vai Marcar o chão Com essas orbs Cada jogador Deve pegar Uma dessas orbs Não pode deixar passar Se você pegar Duas orbs Use CD defensivo Para você Não acabar morrendo Porque o dano Do dot É muito alto A segunda mecânica Que vai acontecer Pessoal Ele vai Empurrar Todo mundo Para trás E vai dar Um dano Ao E Além dessa marca Que ele coloca Em três jogadores E esses jogadores Tem que levar Para longe Essa marca Para não sujar O chão Perto do boss Leva para longe E dropa Quando dropar Já sai rapidamente De cima dessa marca Porque o dano É grande Aqui como você pode ver Houve o empurrão E a sujeira Seguida Pessoal Vai ter horas Que vai vir A orb E depois da orb Vai vir essa marca Como aconteceu agora E aí Se você toma Explosão da orb E da marca Na semana Tyranica Isso aí Da hit kill Se você Pegou a orb E logo em seguida Teve a marca Em você Use o CD defensivo O healer Não vai conseguir Te segurar Então A melhor maneira É você acompanhar O DBM Ver se vai ter a marca Se tiver a marca Você faz Ele que nem eu fiz Então pega a marca Espera ela acabar Depois você vai lá E pega a orb Porque senão Você acaba morrendo Pessoal Esses próximos Dois packs Aqui Que o tanque Está juntando A gente já viu Então estou pulando Ele Vamos para o próximo Pessoal Esse próximo pack De arde Que o tanque Vai fazer Ele vai ter Duas mecânicas Uma delas É essa Que ele fica girando Você pode Quebrar o range Desse giro Descendo a escada E ficando Um degrau Abaixo Na escada Aí você não Toma dano Outra mecânica Que esse ad Tem é o cast Ele vai ter Tanto o cast De arcane Missile Que tem que ser Interrompido Quanto o cast Também de dano Que ele vai Dar uma marcação Então Cara Interrompa Dê stun Nesses ads Não deixe Passar o dano Dele O dano Não é um dano Extremamente pesado Não há necessidade De uma cura Pesada Mas se você deixar passar E eles começarem A focar você Você vai acabar derretendo Esses packs Que estão aqui na frente São os mesmos Desse que estão Aqui na escada Que nós matamos Então a gente vai Pular lá em direção Ao boss Pessoal Esse boss aqui Ele teve uma mudança Muito importante Da season 3 para 4 Em vez dele começar Agora Sem essas duas marcas No chão E sim Só aparecer Elas Quando você pega Três stacks Do dot Para pegar o dot É quando ele Marca alguém Quando você Toma a orb Que sai Desse círculo Ou quando você Toma o frontal Dele Então Para aparecer Mais círculos Desse no chão Só quando você Pegava os dots Agora já começa Com dois Em vez de ser Só quando está Com três stacks Começando com dois A gente já tem A mecânica da orb Logo de cara Então tem que tomar cuidado A segunda mecânica Dele é o frontal Ele vira para alguém Dá o frontal Você tem que sair da frente Para não tomar a mecânica Não acabar tomando o HK A terceira mecânica Dele É essa Que ele vai puxar Em direção a ele Isso pessoal É muito ruim Principalmente Se O boss Ele está mal posicionado Ou se tem muito círculo Pessoal Se tem muito círculo Próximo dele Por quê? Porque essa orb Pode sair durante o puxão Saindo durante o puxão Você não tem como Desviar dela Porque está sendo puxado Em direção a ele E pode acabar Tomando a orb E dropando mais círculo Ali onde o boss está Então pessoal É um pouco complicado Dependendo do posicionamento Do boss Dependendo aí De como que está A sala A sujeira na sala Tá? Mas é um boss Que eu não achei dificuldade Até o presente momento Eu fiz de propósito Para pegar a orb Porque eu já estava Com duas stacks Então Pessoal É um boss Que eu não achei difícil Mas Se você não tomar cuidado Você pode ter o wipe nele Tá? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Que tenham entendido Espero que tenham tirado As suas dúvidas Caso ainda tiverem alguma Pode perguntar Aqui nos comentários E Deixe aquele like maravilhoso Diga aí O que vocês estão achando Espero vocês No próximo vídeo Valeu galera Um forte abraço Para vocês E até mais